Amiga, amiga, feliz aniversário, amiga Lolita, feliz aniversário, a nossa PG e a nossa mãe do Kai. Amiga, amiga, feliz aniversário, a nossa obrigada por seres quem tu és, nunca mudes, nunca não. Amiga, amiga, feliz aniversário, amiga. Eu dei muito mais a Rodrigues Pichos, conheci-te nos melhores momentos da minha vida, daí ficamos muito amigas, começamos a estar muito juntas, faça algumas semanas juntas, até hoje, em 2015, já lá se foram, de todos os anos, e todos ficam na mesma, mesma amiga, mesma companhia. Amiga, amigas, 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 amigas. tudo de bom, te conheci há pouco tempo, mas isso é o suficiente para saber que tu és uma grande amiga e não sou uma irmã, gosto muito de ti, beijo. Bem, eu conheci a Lola em 2014, achei a Lola uma muda muito metidinha no princípio. Com o tempo, fui vendo que apareceu as dúvidas. Ela me chamou a sua música. Agora, o que ela se implica para mim? Tudo. Ela é minha irmã, amiga, a filhueira, e ela sempre teve que comer com outros livros. Lola, olha, estou a fazer esse vídeo especialmente dedicado a ti para desejar um feliz aniversário. Dizer que eu te conheci ano passado e gostei da tua forma de dizer. Eres uma pessoa extrovertida, divertida, alegre e, acima de tudo, uma louca, até já vir a cabeça dormeiro. Mas, enfim, nós já tivemos algumas desavezas, mas nada que não fique no passado. Então, eu desejo-te tudo muito bom. Que Deus te acompanhe hoje, amanhã e sempre. E que faças esse dia um dia único e especial para ti. Um beijo grande no teu coração e um feliz aniversário. Olá, meu amor. Primeiramente, que eu desejar-te e aniversário. Tudo, tudo, tudo bom. Muitos anos de vida há décadas. Que eu desejar-te, tudo e nada. Tudo que faz a ti feliz e nada que te faz a ti triste. Amor, que eu pedido, que tu amamos por ninguém. Antes de iniciar-te como tu és e que tu saibas que tu és muito especial para mim. Embora nos conhecemos em todo o tempo, quer dizer o quanto eu te amo e o quanto eu admiro, mamá do que. Tu és uma mulher muito batalhadora, muito, muito mesmo. Tenho muito orgulho de ser tua amiga e tua companhia. Olá, amor. Fui saudade, muito ansiedade. Ficou com o melhor que a companhia que tu és. Amo muito, amor. Ele vai me encurtar. Amor, eu te acredito que eu sou muito feliz para mim. Eu te amo muito. Eu sou muito irritante para mim. Eu tenho um grande papel em Françao e eu caí na minha mãe. Eu tenho muita saudade. Eu sou muito ansiedade a partir do grupo da estrella e claro. que, epá, agora são como ir mais para mim. A nossa ansiedade vai crescendo mais e mais. Temos começando mais e mais. E eu amo o meu baby, o Caida, que eu diga aqui que é nosso filho. Seja tudo bom, todas as facilidades do mundo. Porque tu mereces. És uma mulher batalhadora. pelas coisas que passaste e enfrentaste a vida. Beijos. Amo muito, muito. Muito parabéns. Para começar, eu quero desejar tudo de bom para ti. A ti mesmo eu só tenho a desejar tudo de bom de coração. Eu conheci a Lola por intuito da Lola. Elas também foram muito ligadas. E eu vi as fotografias delas no outro móvel da Lola, no Facebook. A primeira vez que eu a vi foi no condomínio da Senangol. E se bem eu me lembro. Fiz um estereotipo de sim. Mas eu tipo, olhei para ela e disse Hum, essa menina deve ser muito assanhada. E ai, nada mais. Não passou disso. E quando criaram o grupo PG's Começamos a conversar mais, a... Não vou dizer, a estar mais tempo juntas, mais prontos. Começamos a conversar mais e a nos conhecer melhor. E a Lola para mim é como uma irmã. Todas as peças agora eu considero irmãs. Porque posso confiar, posso contar as minhas coisas. Se eu estiver mal, posso dizer, posso desabafar. É como se fossem um refúgio para mim também. Então, a Lola é uma pessoa muito especial para mim. E... Espero que ela continue a ser a pessoa que ela é maluquinha, assanhada, entre outras coisas. Que faz dela a pessoa que eu gosto e admiro. Não só por esses motivos, mas por outras coisas que eu não vou citar no momento. Mas admiro muito a Lola. E... Espero que a nossa ligação... Não... Não... Não seja desfeita. Ou que ninguém destrua isso. Destrua, destrua, não sei. Não sei. Pessoal, feliz aniversário. Tudo, tudo, tudo por estar. Beijinho. Feliz aniversário, amiga. Tudo bom? Aqui foi o meu carinho e o meu abraço. Neste teatro especial, quero desejar-vos. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Saúde, paz e amor. Que Deus te ilumine sempre, neste dia e todos os outros dias. Parabéns, hoje é o que se traz para sempre. Beijinhos do Solê La Juna. Eu quero que seja que eu não fiz uma receita e dizer que eu te amo muito, dizer que tu és muito mal, que eu também aconteça. Eu quero também que esta data se recuperar, vezes e mais vezes. Eu estou muito feliz deste processo e deu mais uma hora da vida. Eu quero que este dia seja mais esquecível para ti e que não me preocupe por nada. Porque a verdade do que nós temos é diferente, é diferente de todas. Eu quero mesmo que você faça que eu te amo muito, que eu te amo muito. Eu quero que você faça que eu te amo muito, que eu te amo muito, que eu te amo muito. Eu quero que você faça que eu te amo muito, que eu te amo muito, que eu te amo muito, que eu teşekkür vocês twice. Não vejo em ti verdade Feres meu coração